Município Lautem, comemoração lor em consulta popular 30 de agosto. Administração Município Lautem, realiza seminário o tema Obstáculo, Desafio na Oportunidade e Ámbito Preparativo para o Futuro Poder Local e a Lautem. Administrador Município Lautem, Domingo Sávio, O Seminário Unido, em que o NB sacrifica a Luta Libertação Nacional, onde transforma o Timor-Leste a ser livre no independente. E a âmbito comemoração lor em consulta popular, NB, Mono e a Via Trinta, 2003, a missão do município Lautem, a moça iniciativa onde comemora lor em referência de rinco, a atividade chica e inclui a realização do seminário municipal, o tema Obstáculo, Desafio na Oportunidade e a Ámbito Preparativo para a Realização do Futuro Poder Local. Senão, Nenemos, Nuda, gestão, ainda a do forma honra, passo a inserir a NB, mas sacrifica-se na AN para a Luta Libertação, Pátria NB, o inólogo, livre no independente. Política de centralização, me relaciona com o templo, no clavo e a alínea 1, artigo 5, Constituição da PT. Tenente-General Reformado, Ler Anantimo, Rússubá, Comunidade de Sira. Atual reflexão, valor em consulta popular, 30 de agosto, inclui Rússubá, Fuença e Sira, atualmente em paz, na estabilidade, onde contribuiu a desenvolvimento nacional. 30 de agosto, Itaú Tata Tane Kataka, momento, Itaú Tata Tane Kataka, depois de 24 anos, morreria, Teru, Sussar, Riúmba, Riúmba, Fakarrã, momento, último momento, Itaú Tata Tane Kataka, o povo decide, determina o futuro. Mas, referendo-me, referendo-me. Itaú Tane Pou, Timor, Atu Duma Mosca, e sentimento nacionalismo, sentimento patriotismo. Tamba saída, é inimigo, Itaú Tane Funumal, o Naconu, o Kukila, a minha soube, mas, sempre, a minha cara, o Kwan, o Mante Camorza, o Kwan. E então, o momento da Nene, lá, os, 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 Július Seisas, RTT.